Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre minhas sobrancelhas, como eu estou preenchendo ela e tudo sobre a resenha deste produtinho aqui que vocês me pediram muito que é como eu estou preenchendo minhas sobrancelhas com a pasta multiuso, tá? Que é uma sombra cremosa da Quindice Berenice Parece muito com as pastas da Anastasia Beverly Hills E antes de começar o vídeo, gente, quero trazer uma super novidade que é por um motivo ruim, mas é uma ótima proposta Eu vou criar uma lojinha lá no Instagram, gente pra vender bijuterias e maquiagens baratinhas que eu sempre resenho por aqui Porque afinal, gente, meu marido trabalhava numa empresa terceirizada pro governo, enfim E o contrato não vai ser renovado e todo mundo tá de aviso prévio Todo mundo foi mandado embora Então eu preciso de uma renda a mais aqui Porque, né, aluguel, conta pra pagar, internet a gente tem, né? E não dá pra ver só do YouTube, né? Porque o YouTube um dia tá ótimo, um dia tá ruim Então não dá pra depender muito disso Então vai ser uma rendinha extra Dependendo de como for a demanda de vocês Eu faço até um site online e tudo mais Eu vou começar vendendo este brinco maravilhoso aqui, ó Essa peça E tem duas versões A dourado e a furta cor, tá? Mas todos eles têm um brilho muito bonito É que não dá pra ver tanto o brilho aqui na câmera E ele não é muito pesado, gente É uma peça bem leve Só que é super chique, bem bonitona E assim, gente, eu compro por preço de atacado Que é o que eu sempre falo nos vídeos Mas não tem como eu vender pelo preço que eu compro, né? Senão, como é que faz? Como é que eu pago as minhas contas? Mas eu vou fazer o possível, gente Pra deixar um preço muito, muito acessível pra vocês E esse brinco aqui tá custando 12 reais na lojinha Então corre lá se você gostou muito Porque, gente, acabou a peça, já era Não vem reposição da China, tá? Eles sempre mandam peças diferentes Então, assim, quem adquiriu a peça tem a peça Quem não tem, não tem Então, assim, corre, mulher, se você gostou de alguma coisa E com E chega de blá, 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 blá Que eu falei demais E bora conferir o vídeo Bom, pessoal, então vamos começar Estou aqui, ó, com a minha cara Sem nada, lavada Sem dignidade nenhuma Porque eu vou ensinar o preenchimento de sobrancelha E já vou aproveitar pra fazer algumas outras resenhas, tá? Pra quem não sabe, gente Preenchimento de sobrancelha é o meu primeiro passo de maquiagem Até por isso que eu estou sem nada no rosto, tá? E vocês me pediram muito, muito, muito Pra eu demonstrar como eu preencho a minha sobrancelha Atualizado com essa pastinha aqui, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês anteriormente Essa pastinha aqui é uma sombra multiuso Ela vem dentro dessa caixinha aqui, tá? Existem várias cores desse tipo de sombra, da quem disse E essa se chama marrom tudo E vem com 2,5 gramas de produto A embalagem do produto é assim, ó Parece um delineador em gel, tá? Aqui, ó, dá pra ver a cor do produto Aqui tem as informações E a cor dela é este marrom aqui Eu gosto muito desse tom de marrom Ele não é nem acinzentado demais E nem aquele marrom muito chocolate, sabe? Dá pra muitos tons de cabelo, de sobrancelha Eu tenho essa pastinha, gente, há um ano E ela ainda não secou É só você tomar cuidado sempre que usar Fechar bem a tampinha Que ele dura muito, muito tempo Não, não é a coisa mais barata do mundo, tá bom? Custa uma média aí, eu acho que de 50 reais Mas pra vocês terem noção Eu tenho ele há um ano E ele tá aqui intacto E eu usei, tipo, a metade do produto Então vai durar ainda muito mais Ele não chegou a secar, tá bom? Ele tá ainda bem pastosinho Mas não tanto quanto eu comprei Mas como eu sou maquiadora e tudo mais Eu uso o Inglot, tá, gente? Pra diluir um pouco ele Deixar ele um pouco mais fininho Pra conseguir desenhar melhor a sobrancelha Pra preencher a sobrancelha Eu gosto muito de utilizar este pincel aqui Ele não é um pincel de maquiagem, gente Eu comprei ele numa casa de artesanato De coisas pra arquiteto, sabe? Pra montar maquete e tudo mais E como eu sei que vocês vão me perguntar, ó O nome dele é esse aqui, ó Keramique, tá? E essa é a numeração dele 383 Pincel 0 E ele é chanfrado assim, ó Só que ele é bem fininho, tá vendo? Não importa qual pincel que você use Desde que ele tenha, assim, uma camada bem fininha de cerda Se ele não tiver, você passa na pasta e pressiona o pincel Pra ele ficar assim, ó Parecendo como se fosse quase uma agulha De tão fininho Por que que eu gosto desse pincel tão fino, gente? Porque ele dá mais precisão na hora de preencher a sobrancelha Porque eu faço todo um desenho na minha, tá? Bom, gente, então vamos começar Eu peguei, ó, produto dos dois lados do pincel Só na pontinha Aí eu venho na própria tampa do produto E dou uma leve pressionada, assim, dos dois lados Pra deixar o pincel super fino Pra tirar o excesso dele também E agora a gente vai começar a preencher Com o auxílio de uma escovinha assim, ó De cílios Você vai pentear toda a sua sobrancelha pra cima Pra ver o formato dela aqui embaixo Tá? E aí você vai vir aqui, ó Com a mão bem de leve Bem aonde começa a raizinha, assim, ó Do pelinho Que é muito fininho, bem clarinho Quase não aparece A gente faz todo o contorno da sobrancelha Dando uma leve puxadinha aqui, ó No final Com o que sobrou no pincel Eu vou pintando Venho com o pincel Ajuda a dar uma escovada Olha só Ele já ajuda a espalhar O excesso do produto O resto da sobrancelha E ajuda a pentear Como essa pasta Depois que ela seca Ela fica como se fosse a prova d'água Porque ela adere bem na pele Aí você não corre o risco, tipo, de suar E a sobrancelha estragar nem nada E, ó, tá quase pronta já a sobrancelha Eu venho aqui agora só com um pouquinho mais de produto Agora eu venho aqui, ó Da metadinha Respeitando tipo um dedo aqui, ó No começo da sobrancelha E sigo aqui o desenho dela Pintando levemente pra fora Bem pouquinho Porque eu gosto de dar uma engrossada, tá Se você não gosta Não precisa fazer isso, não Trago todo o excesso, ó De produto pra dentro E a sobrancelha, ó Tá corrigida Eu volto com a escovinha pra ajudar a pentear Deixar tudo no lugarzinho, assim, ó Bem bonitinho E a sobrancelha, ela fica bem coladinha, sabe O pelo junto com a sobrancelha Junto com a pele Junto com o produto E aí eles ficam bem bonitinhos no lugar Não fica, tipo, bagunçado, sabe Os pelinhos E aí quando você respeita esse um dedinho, ó Aqui no início da sobrancelha Um pouco mais esfumado Como se fosse um degradê A sobrancelha, apesar de tá super desenhada Parece que tá estranho agora, gente Porque eu tô sem maquiagem, tá E vocês estão vendo a diferença De uma sobrancelha pra outra Mas ela fica muito natural Geralmente o povo me pergunta Me para na rua Perguntando se é micropigmentação O que que é Onde que eu faço a minha sobrancelha E é simplesmente isso, ó Que eu faço O design dela fica super bonito Ela fica mais arqueada E preenchida aqui em cima, sabe Porque aqui a gente tem pelinho tão fininho Que nasce Que mal dá pra ver Então eu pinto, assim, bem aonde eles começam Levemente, tipo um milímetro Um pouquinho mais pra cima Não pode ser muito grosso Senão realmente vai ficar artificial Mas assim, gente Ela fica bem legal E eu não trago o produto Tipo, concentrado aqui Ou no início da sobrancelha Eu sempre deixo, tipo, daqui pra cá E depois eu venho com a escovinha E vou penteando a sobrancelha Que ela vai tirando, tipo, o excesso do produto Penteando, deixando tudo no lugar Fica bonito É super simples E ela fica muito natural Esse tom de marrom, gente Gosto muito, muito mesmo Agora eu vou fazer aqui desse lado Rapidinho Vou parar de falar Olha só, gente O resultado da sobrancelha Pode parecer um pouco estranho agora Porque eu tô sem maquiagem Mas a sobrancelha A moldura do rosto É expressiva Não sei se na câmera parece Tá tão forte assim Mas ao vivo aqui, gente Parece que é uma micropigmentação Tá, tipo, super natural Parece que realmente é um sombreamento Embaixo da sobrancelha E não fica super pesado Apesar de ser uma pasta Eu demoro, gente É um dos passos que eu mais demoro na maquiagem É a sobrancelha Muito mais do que o delineado gatinho Se vocês acreditem, se quiser Mas não tem quem não fale da minha sobrancelha Então, tipo assim Eu invisto o meu tempo da maquiagem nelas, né Esse tipo de produto, gente Anastasia Beverly Hills, né Anastasia Tem várias pastas com várias tonalidades Pra quem tem a pelo bem clarinho Pra loirinha Tipo, pra quem tem pelo bem escuro Tem várias tonalidades Mas ele é um produto bem mais caro Do que essa pasta aqui da Quindice Berenice Eu acho que custa, tipo, o dobro Deve estar por volta de uns 100, 120 reais E a pasta da Quindice, tipo, mais barato, né No valor E cumpre a função super bem, né Bom, pra mostrar um pouco mais de eficiência Dessa pastinha, né Que é uma sombra multiuso da Quindice Berenice Que eu uso nas sobrancelhas Eu vou demonstrar pra vocês Que ele não borra, tá Então você pode suar Ou ser muito quente na região onde você mora Isso daqui é mais ideal Por que sombra, gente? Eu até avisei pra minha amiga Camila Nunes Um beijo A gente tava se maquiando por encontrinho E ela usava sombra, né Eu falei assim Por que você não usa pasta? Porque coisa de evento, assim Se a gente encosta na sobrancelha assim Se for sombra, gente Arranca a sombra do lugar A sobrancelha fica meio estranha, sabe Porque sombra, gente É uma coisa em pó Quando você vai beijando Muitas pessoas não vai sair no blush A sombra é a mesma coisa pra sobrancelha, tá A não ser que você use aquelas pastinhas transparentes Que vem naqueles kits E mesmo assim Corre-se o risco dela acabar saindo No caso da pasta Ela gruda bem na pele Então ela não sai com facilidade Eu vou passar um pouco de água aqui Pra vocês verem, né Na minha receitinha de Fix Plus caseiro Vamos lá sofrer agora na água, né Olha só, gente Vocês conseguem ver? Eu tô super molhada Ó Espirrei bastante água E a sobrancelha, ó Fica intacta Tá vendo? Ela não vai escorrer Quando você, sei lá, chorar Ai, Bruna Eu faço uma sobrancelha marcada desse jeito E durante o dia ela escorre Como é que vai acontecer? Não, gente Ó Fica intacta Ó, peguei um papel aqui Pra ajudar a secar a minha pele Ó, pra sobrancelha Tá vendo? Ó o papel branquinho Não sai nada, gente Ó Tá vendo? Ele não tem transferência Ele gruda muito na pele Olha, gente Esse Fix Plus Ó o vício que ele deu na minha pele Mesmo secando com guardanapo Se você não viu como eu faço esse Fix Plus caseiro Eu vou deixar um card aqui, ó Pra você ir lá conferir Então, gente É assim que eu preencho as minhas sobrancelhas, tá? Se você não tem muita prática Ou não tem um pincel tão fininho assim Pra fazer o desenho tão certinho E acaba sendo borrando um pouquinho Não tem problema Você pode vir com esses pincelzinhos assim, ó Língua de gato próprio pra corretivo Esse daqui é o B106 da Macrylan E vir com corretivo assim, ó E empasta Pode ser também a própria base Não tem problema Você vem, passa dos dois lados do pincel E contorna a sobrancelha, ó Não reclama que o vídeo tá longo, gente Que eu tô ensinando passo a passo pra vocês, tá? Você vem aqui E contorna Toda a sua sobrancelha Isso ajuda, gente Quando você faz esse procedimento A tapar aqueles pelinhos novos Bem pequenininhos Que começam a nascer E a maquiagem fica mais limpa Digamos assim, tá? E claro, né Sem contar que a sobrancelha, ó Fica bem mais marcada Vou contornar em cima também, tá? É toda a volta da sobrancelha Pra você também não correr o risco De passar a base em cima da sobrancelha Senão vai virar uma caca Então você vem aqui e contorna Ó, depois que você contornou Você vem e arrasta o excesso Como se fosse esfumando um pouco mais esse corretivo Por que que eu faço isso, gente? Pra quando eu vim aqui com uma esponjinha Pra passar a base Eu vira assim, ó Longe da sobrancelha Pra não pegar a base Ou o corretivo Na sobrancelha que a gente já desenhou Pra não correr esse risco, tá? E o bom que também serve Se você não tem primer de sombras O corretivo como primer de sombras Aqui, ó, na pálpebra E depois que você esfuma, gente Olha como fica bonito Ó, fica já bem mais marcada Fica com um desenho bem legal E aí você continua essa maquiagem normalmente Faz as sombras nos olhos Limpa E faz a pele tranquilamente E é isso Não tem segredo, gente É isso Pronto, gente Olha só Finalizei toda a maquiagem E olha como fica diferente As sobrancelhas casam com qualquer maquiagem, tá? Eu fiz uma maquiagem mais dramática Que eu tava treinando essa asa de anjo aqui Que vocês tão tanto me pedindo É a primeira vez que eu fiz hoje, ó Em breve talvez eu já traga um tutorial pra vocês Eu vou treinar um pouquinho mais, tá? E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo atualizado De como eu preencho minha sobrancelha Sobre o produtinho também Então não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo É a única forma de eu saber E trazer mais tipos de conteúdos parecidos aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau, tchau.